Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que é o Nobre, e galera, estamos de volta com mais um vídeo de Ghost of Tsushima para vocês, com mais uma dica de onde encontrar mais um traje de referência aí, cara, deste jogo delicioso a uma das grandes franquias exclusivas do Playstation, que, neste vídeo de hoje aqui, cara, vai ser o traje do Shadow of the Colossus. Vocês lembram muito bem desse joguinho delicioso aí que saiu lá no Playstation 2, tivemos a versão remasterizada aí para o Playstation 4 também, então, se você está curtindo, cara, e quer saber como é que a gente consegue essa armadura, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então, vamos lá, galera, sem mais delongas, ó, eu já estou aqui no santuário, que a gente precisa encontrar para poder fazer o ritual aí, para poder pegar essa armadura, e eu vou mostrar aqui para vocês o ponto no mapa onde vocês encontram, encontram essa estátua aqui, entendeu, ó, a gente tem aqui o santuário nas sombras, que é o que a gente precisa encontrar, e aqui, ó, vamos levantar um pouquinho o mapa, o zoom, para que vocês possam ver, estamos aqui na ilha de Iki, a gente aproximando um pouquinho mais aqui, ó, nós podemos ver algumas regiões como bosque dos contrabandistas, mas o mais importante, essa região aqui, ó, pegadas do Buda, então, vocês vão procurar no mapa de vocês aí a região pegadas do Buda, um pouquinho mais abaixo aqui, ó, na palavra pegadas ainda, ó, aqui mais ou menos no D, um pouquinho abaixo, vocês vão chegar aqui, irão encontrar uma interrogação quando vocês estiverem próximo da área, e quando vocês finalmente identificarem esta região aqui, vai mostrar para vocês o santuário nas sombras, e agora, o que que vocês precisam fazer para poder pegar essa armadura do Colossus? Vamos chegar aqui, beleza, na região, muito bacana, estamos aqui num ponto alto da parada, chegamos aqui no local rastreado, nós temos um pergaminho aqui, vamos pegar e dar uma lida, ó, As pedras não mudam, nem o Colosso caído, salvando uma alma, errante, venha na névoa, feito fantasma sem sombra, ele já deu uma dica do que que a gente tem que fazer aqui nas duas últimas frases, né, venha na névoa, feito fantasma sem sombra, e, pra poder pegar essa armadura, o que que precisa ser feito? A gente tá aqui, beleza, olha que coisa bacana, mano, esse detalhe aqui na estátua, não tinha reparado isso aqui não, que louco, mas, a gente tá aqui, o que que vocês precisam fazer agora? Vamos lá, nos nossos trajes, aqui embaixo, ó, traje, vamos selecionar aqui, e vocês vão buscar a armadura do fantasma, beleza? Vamos equipar aqui a armadura do fantasma, de Buenas, deixa eu só tirar esse capacete aqui, mano, pra não ficar esquisito com a armadura do fantasma, vou colocar uma bandana qualquer aqui, vamos pegar essa bandana aqui, ó, do, deixa eu ver, cadê? Elmo do clã Sakai, vamos botar esse Elmo aqui pra nós, beleza, simbora voltar, e o próximo passo, galera, vocês tem que equipar uma bomba de fumaça, tá? Então, aperta aqui o R2, vocês vão abrir ali, os HUDs à esquerda e à direita, e nós temos aqui, ó, bomba de fumaça com o de pé de pra baixo, entendeu? Já tá selecionado, ó, a bomba aderente, kunais, caminho da chama, que é a espada pegando fogo, e a bomba de fumaça. Selecionada a bomba de fumaça, vocês vão simplesmente atirar essa bomba de fumaça aqui, em frente a essa estátua mesmo, entendeu? Simbora! E aí, ativa uma cutscene. Muito da hora, véi. E aí está, meus amigos, a armadura de Shadow of the Colossus, ó, a máscara do Colosso, rosto de pedra inflexível. Temos aí também, ó, a armadura do Colosso, envolta na força de uma terra proibida. E aí, nós clicamos aqui pra poder ver, né, pra gente poder chegar um pouquinho mais perto, tem um vislumbre da armadura, mesmo como ela é. E nós temos aí, rapaz, ó, a armadura do Colosso. Muito legal também, assim como do God of War, traz referência ao jogo aí, como principalmente a máscara ali, que é de um Colosso do jogo. É muito, muito foda. Mais uma vez, eles estão de parabéns, viu, por eles terem trazido essa referência aqui ao Shadow of the Colossus também, que é um jogo lá do PlayStation 2 exclusivo, né, deste console, e que muita gente gosta, cara. Então, como eu falei lá no vídeo do God of War, da armadura do God of War, eles fizeram um trabalho muito fenomenal, sabe, trazendo essas referências aí. E aí, bora voltar aqui pro jogo, pra gente poder ver a armadura mesmo de pertinho, em game, né? Aí, ó, olha só que da hora, irmão. A armadura do Colosso, olha os olhos azuis mesmo no escuro, cara, porque a gente tá à noite aqui, né? Então, ficou realmente muito da hora. Espero que vocês tenham curtido aí, galera, mais essa dicasinha valiosa pra vocês conseguirem a armadura aí. Acredito que muitos de vocês sejam fãs de Shadow of the Colossus, então vai ser bem legal pra vocês que estiverem jogando aí Ghost of Tsushima Director's Cut, pegar essa armadura aqui e continuar a sua aventura no game com ela. Espero que vocês tenham curtido, deixa o seu likezinho aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação nos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou se você usa uma olhada pro pinho esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, e... Fomos, galera! Legendas por TIAGO ANDERSON